Música Olá, assista a partir de agora o programa TJSC na TV com exclusividade aqui na TVAO. Hoje o nosso entrevistado é o juiz de direito da comarca de Joaçaba, Alexandre de Trishbur, que fala sobre direito espacial. Confira. O que é o direito espacial? Bom, direito, de forma genérica, estuda normas jurídicas. E o direito espacial internacional, então, trata das normas jurídicas que regulamentam toda a atividade do homem no espaço exterior. Onde fica esse espaço exterior? Nós temos um espaço territorial no planeta Terra, nós temos um espaço aéreo, que é regulamentado pelo direito aeronáutico, que é onde trafega a aviação civil e militar, e nós temos um espaço exterior, que é onde, então, trafegam os nossos foguetes, as nossas naves espaciais. Não há uma norma jurídica ainda regulamentando exatamente a partir de que altitude começa o espaço exterior. Os doutrinadores de direito espacial estão num consenso que fica algo em torno de 100 quilômetros de altitude. Então, todo o espaço que estiver acima de 100 quilômetros é regulamentado pelo direito espacial internacional. O direito espacial internacional parece ser algo bastante novo, mas a primeira e principal norma internacional de direito espacial é o que nós chamamos de Tratado do Espaço de 1967. Então, esse é o nosso grande código, a nossa grande constituição do espaço em que dá as diretrizes gerais de como a exploração deve ser. Nesse tratado, nós temos alguns princípios que são fundamentais. Então, o primeiro princípio seria o princípio que nós chamamos o princípio do bem comum. Toda exploração espacial deve ser ou deve favorecer todos os países e não só um país. Então, por exemplo, uma exploração espacial que seja feita pela NASA, por exemplo, as descobertas científicas que a NASA fizer com aquele projeto são compartilhadas com a comunidade científica internacional. E isso por quê? Porque está lá no tratado, que deve ser para o benefício de toda a humanidade. Nós também temos um outro princípio, que é o princípio da não apropriação. O que isso significa? Nenhum objeto celeste ou nenhum planeta pode ser objeto de apropriação ou propriedade de qualquer país. Então, em virtude desta norma, deste princípio que está no tratado de espaço, que, por exemplo, ninguém ainda loteou a Lua. Ou ninguém se disse proprietário desse ou daquele asteroide. Então, são princípios assim que estão regulamentados neste tratado. Nós temos outros tratados que compõem as normas internacionais de direito espacial, que é o tratado de responsabilidade, que é um tratado que fala sobre a responsabilidade civil por danos causados pela atividade espacial. Então, por exemplo, um satélite que deixou de ficar ativo, ele começa a perder altitude, porque não tem mais combustível, acaba reentrando na atmosfera. E vamos dizer que esse satélite, ao reentrar na atmosfera, ele não explodiu, não pulverizou e caiu um pedaço grande em cima de uma casa. Isso vai gerar um processo de indenização. Nós precisamos de regras de que, dizendo se a responsabilidade exige a prova da culpa ou não, se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva, como nós dizemos, e quem são os responsáveis por essa atividade espacial. Então, nós temos um tratado que regulamenta essa questão da responsabilidade. Um outro tratado bastante importante fala do salvamento de astronautas, no caso de um voo forçado de astronautas russos, por exemplo, e essa nave pousar em qualquer outro país. Então, tem um tratado regulamentando a devolução dos astronautas, são e salvo, enfim, por qualquer país. Temos também um tratado bastante importante, que é o tratado de registro de naves espaciais, de objetos espaciais. Então, todo foguete, todo lançamento espacial, ele é registrado perante o secretário-geral das Nações Unidas e perante um registro no país lançador. Então, a ONU funciona como um DETRAN espacial. Todos os objetos espaciais devem ser registrados, todos os satélites, foguetes, enfim. Por que isso? Porque eles vão estar lá em cima, numa determinada órbita. Nós já temos milhares de satélites lá, milhares de outros foguetes indo para o espaço a todo momento, e isso não pode colidir. Um tem que saber a rota do outro, a altitude do outro, a órbita do outro objeto espacial. Então, nós temos um tratado que regulamenta essa obrigatoriedade do registro dos objetos espaciais. E, por fim, nós temos um acordo que chamamos Acordo da Lua, em que regulamenta as atividades espaciais na Lua. Esse acordo não tem muita importância jurídica, porque os principais atores da exploração espacial não assinaram esse tratado. Inclusive, o Brasil também não assinou o Acordo da Lua. Enfim, essas são as normas internacionais, as principais normas internacionais que regulamentam a atividade espacial. É necessário essas normas? São necessárias? Eu diria que sim. Diria até que nós estamos precisando atualizar essas nossas normas, porque vocês vejam que a primeira norma é de 1967. E de 1967 para cá, muita coisa aconteceu na atividade espacial. Em 1967, nós tínhamos dois atores espaciais, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Hoje, nós temos dezenas de países lançando seus satélites, microsatélites, enfim, tendo atividade espacial. Nós temos cerca de 2.100 satélites ativos. Nós já lançamos mais de 6.000 satélites, que hoje foram transformados em lixos espaciais. Nós temos uma Estação Espacial Internacional, que permanentemente tem um astronauta morando lá. Então, nós sempre temos um homem morando no espaço. Isso já há muitos anos. Nós temos projetos de criar colônias na Lua. Nós temos projetos de várias empresas já constituídas para fazer a mineração espacial. Então, as atividades espaciais evoluíram tanto em espécie como em volume. E, para isso, nós precisamos regulamentar melhor essa atividade do século XXI. Nós também temos normas espaciais nacionais. Então, nós temos leis brasileiras que regulamentam as atividades espaciais brasileiras. Os Estados Unidos têm a sua legislação nacional, assim como muitos países também têm a sua legislação nacional regulamentando a sua atividade no seu país. E é claro que essas leis nacionais têm que estar em harmonia com os tratados internacionais que antes eu falei. Então, o direito espacial é um ramo, poderíamos dizer, novo do direito, se compararmos com o direito civil, que tem mais de mil anos. Mas é um direito de suma importância, na medida em que, se nós observarmos a nossa sociedade moderna, ela está absolutamente dependente da tecnologia que vem do espaço, que é a tecnologia que vem dos satélites. O nosso mundo só existe como mundo hoje tecnológico, com os nossos satélites funcionando. Se eles pararem de funcionar, o nosso mundo para. Nenhum avião mais decola, nenhum navio mais viaja pelos mares, as nossas empresas transportadoras, internet, enfim. O nosso mundo de hoje para sem a tecnologia espacial. Então, o nosso direito espacial é um direito de suma importância, na atualidade, para o futuro, porque a atividade espacial só tende a crescer. Só tende a crescer, assim como eu já falei há pouco, sobre atividades de mineração espacial, que é um dos temas mais atuais no nosso ramo do direito espacial. O senhor comentou que em 1967 foi promulgado o Tratado do Espaço, mas são feitas discussões anuais e o senhor teve a oportunidade de estar, esse ano, em março, na ONU, discutindo isso. Como é que foi e quais foram os principais assuntos abordados? Diego, na ONU tem um comitê chamado Comitê para Uso e Exploração Pacífico do Espaço Exterior. Esse comitê, que é um escritório, ele existe há mais de 50 anos, o Brasil participa desse comitê desde a sua criação, quer dizer, no final dos anos 50. E eu e minha esposa Magda tivemos a oportunidade, este ano, então, de participar numa reunião neste comitê na ONU, ele tem a sede na Áustria, em Viena, e tivemos a oportunidade de compor a delegação brasileira, que anualmente vai para lá, para participar dessas reuniões. Este comitê, ele funciona como o laboratório das novas normas jurídicas internacionais de direito espacial. E, neste ano, de 2017, o assunto principal desta reunião, é uma reunião que dura 15 dias, são duas semanas de reuniões, o assunto principal foram discussões sobre a criação de normas tratadas de direito espacial internacional para regulamentar a mineração espacial. E por que isso? Em 2015, no final do governo Obama, o presidente Barack Obama promulgou uma lei regulamentando, uma lei nacional, regulamentando para as suas empresas a atividade de mineração espacial, porque nos Estados Unidos já tem várias empresas montadas em atividades, criando tecnologia para fazer a mineração espacial. Ele, então, promulgou uma lei que regulamenta essa atividade. E esta lei, em um dos seus artigos, disse ou delegou a propriedade e a posse de todos os objetos espaciais que essas empresas explorarem. Como eu disse antes, a princípio, essa norma vai de encontro ao Tratado do Espaço, porque o Tratado do Espaço proíbe a apropriação, a posse e a propriedade de qualquer objeto celeste. E vem uma lei nacional dos Estados Unidos permitindo, porque se uma empresa vai explorar um minério, um asteroide, para ele explorar esse asteroide, manufaturar os minérios e depois vender na Terra, ele tem que tomar posse. E isso vai de encontro ao nosso Tratado, nosso Tratado do Espaço. Então, como houve esse conflito, houve um rumor muito grande na Comunidade Jurídica Internacional e a ONU se ocupou, então, agora em março desse ano, em discutir essas questões na medida em que nós precisamos avançar o nosso Tratado, porque ele proíbe algo que é inevitável, que é a comercialização e mineração dos recursos espaciais. Os recursos minerais na Terra estão acabando, eles não vão se renovar. Nós já temos escassez de água, regiões do planeta em que pessoas estão morrendo de sede, pessoas morrem de fome, a população da Terra só tende a aumentar. Onde o homem vai buscar recursos se os recursos da Terra vão acabar? É no espaço. Então, nós temos que ir para o espaço com o objetivo de exploração, de mineração, enfim, de colonização dos espaços, enfim, até colônias para depois abrigarmos esse excesso de população. Então, nós temos que evoluir, modernizar o nosso Tratado do Espaço, pensarmos também numa distribuição social desses imensos recursos financeiros que a mineração espacial vai causar. vejam que tem asteroides que têm toneladas de ouro, toneladas de platina, toneladas de urânio, toneladas de muitos minerais que são raríssimos no planeta. Ou seja, a atividade de mineração espacial nos próximos 50, 100 anos vai enriquecer essas empresas privadas tão grande que a diferença entre, a distância entre ricos e pobres vai aumentar muito. nós vamos ter corporações privadas que vão ser mais ricas que determinados países. Então, é urgente que nós, na ONU, consigamos criar normas que regulamentem essa atividade e que também se preocupem em dar um destino social para parte desses recursos que essa atividade vai angariar. Para que essa atividade apenas não enriqueça mais e mais pessoas que já são ricas. as grandes, essas empresas que eu citei há pouco que já estão se preparando para essa mineração espacial, são empresas norte-americanas e poucas em algum outro país, os sócios dessas empresas são os grandes bilionários do nosso planeta. Então, são as pessoas que têm muitos recursos e que estão vendo e pesquisando quais serão as atividades que vão gerar mais riqueza nos próximos 50, 100, 200 anos. Atividade espacial. e esse pessoal está investindo. Mas só para ficar mais ricos ou vamos aproveitar os recursos dessa imensa atividade também para acabar de uma vez com todas com a pobreza no planeta, com a fome no planeta? É uma oportunidade. É uma oportunidade se o direito avançar, acompanhar e regulamentar essa nova atividade. Juiz, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu não posso encerrar o nosso papo sem fugir um pouquinho do assunto e saber agora de um lado mais pessoal o que o senhor acha que pode existir fora da Terra, no espaço, que pode chocar ou salvar a humanidade. Olha, com um universo tão imenso e que cada vez os nossos cientistas descobrem que ele é cada vez maior e além disso que ele está em evolução, em expansão, nós imaginarmos que tenha vida inteligente só neste minúsculo planeta Terra, que poderíamos comparar a um grão de areia numa grande praia, seria um ego muito grande da humanidade. Um ego muito grande da humanidade. Nossos telescópios já descobriram vários planetas em sistemas solares com meio ambientes parecidos com o da Terra. Nós já sabemos que tem água em Marte, tem água na Lua. Tem água numa Lua de Saturno. Então, onde há água é possível ver seres vivos, vida. Em que forma? Não sei. Mas vida inteligente, que eu acho que é a tua pergunta, eu realmente acredito que há uma grande probabilidade pela imansidão do universo. Se nós olharmos e prestarmos atenção não no que diz o Alexandre como escritor, como professor, pesquisador, mas se nós por exemplo, olharmos no YouTube um discurso do ex-presidente Ronald Reagan na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele fez um discurso, e isso está no YouTube, em que ele levanta a possibilidade de existir civilização, essa terrestre, inteligente e hostil ao planeta Terra. Ele faz a seguinte pergunta para os delegados lá, dizendo, será que nós não seríamos mais unidos aqui na ONU se soubéssemos que lá no céu houvessem civilizações inteligentes hostis à humanidade? Se um presidente da república, da maior potência internacional, diz um negócio desse na ONU, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Jimmy Carter, também um ex-presidente norte-americano, ele atesta que viu um UFO. o astronauta Edgar Mitchell, que foi o sexto homem da Lua, também levanta essa possibilidade. O cientista Stephen Hopkins, aquele da cadeira de rodas, ele disse no History Channel, há uns anos atrás, está citado no meu livro, e ele pensa sobre essa possibilidade de existirem civilizações extraterrestres, e ele diz que ele imagina que seriam como gafanhotos viajando pelas galáxias e consumindo os recursos da humanidade, e que certamente para nós não seria muito bom a vinda desses seres, que seria mais ou menos semelhante a quando Colombo chegou nas Américas para os índios, só que desta vez nós seríamos os índios. Então se pessoas desse nível, poderia aqui te citar tantos outros, falando nessas possibilidades, eu vejo que é uma possibilidade que você não pode ignorar. Não sou testemunha da existência do fenômeno UFO, mas sou um pesquisador, citei vários casos para ti agora, e como pesquisador a minha posição é exatamente essa, é uma possibilidade que a humanidade não pode ignorar. de que a humanidade não pode ignorar. E assim ficou